Lazy Soul Lazy Soul E eu sou do break Vitaria brava mesmo que nós chamo na visão A novinha vai descendo, vai ficando até o chão O bonde, 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 o bonde tá sinistro, olha só que fita Todas as meninas do baile com os grandes da voz Ela senta na pétana, preparou, gravou No baile dele para, as meninas do baile complica Jogo pra cima, jogo pra cima Tá na rotatória ou na triunfo que elas grita Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira Tá na 17 e as novinhas se complica Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira Tá lá no fundão, no baile da tira elas pira Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira Um rolezinho pelo baile Trâmina é uma mina carente O que eu faço com ela? Eu vou descolar, se ela é santi, eu sei a cadela Tudo resolvido, tarde demais Ela ficou louca e eu encostei atrás A safada vai embora comigo, não entende, eu repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recuta a proposta Pra sua carência tu vai, tu vai, tu vai Vai tá demais, não recuta a proposta Pra sua carência tu vai sentar na, sentar na Vai embora comigo, não entende, eu repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recuta a proposta Da sua carícia tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Lazy Song, o peso do reggae Se é Lazy Song, a galera dança Fica de aprova mesmo que nós temos na visão As novinha vai descendo, vai ficando até o chão O bonde, 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 o bonde tá sinistro, olha só que fita Todas as meninas do baile com os gravirabós Ela senta na pista, na pista, parou, travou No baile dele para, as meninas do baile complica Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Tá na rotatória ou na triunfo que elas grita Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira Tá na 17 e as novinha se complica Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira Tá lá no fundão, no baile da tira, ela aspira Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira No rolês e pelo baile, não vê uma mina carente O que eu faço com ela? Chego no ouvido dela Eu vou descolar, se ela é santinha ou se é cadela Vai! Tudo resolvido, tarde demais Ela ficou louca e eu encosquei atrás A safada vai embora comigo, eu tento, eu repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recuta a proposta Pra sua carência tu vai, 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 vai Vai tá demais, não recuta a proposta Pra sua carência tu vai senta na, 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 na Vai embora comigo, eu tento, eu repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recuta a proposta Pra sua carência tu vai, 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 vai Música Laser, som, laser, som, o peso do reggae Música Música Música